Olá, seja bem-vindo. Me chamo Roberto. Tudo bem com você? Hoje vou falar para você, sobre a importância do colostro. O colostro é a secreção da glândula mamária nas primeiras ordenhas após o parto. Sendo extremamente fundamental para o desenvolvimento da saúde dos animais. Além disso, é importante diferenciar o colostro do leite de transição. O colostro como já mencionado é o leite secretado imediatamente na primeira ordem após o parto. Já o leite de transição é produzido entre o primeiro e o terceiro dia após o parto, que aos poucos vai perdendo as características de colostro e vai se assemelhando gradualmente ao leite que consumimos. Mas afinal para que serve o colostro? Para ficar mais claro sua funcionalidade vejamos um exemplo. Durante o período gestacional de uma vaca, não há passagem de anticorpos da mãe para a cria através da placenta. E, por esta razão, o colostro tem importância vital para as fases iniciais. Mas afinal o que é colostro? Colostro é uma substância rica em imunoglobulinas, vitaminas A, I, B e 12. Gordura, carboidrato, minerais como cálcio, fósforo, magnésio e sódio, proteínas e fatores de crescimento. Além disso, o animal nasce completamente sem sistema de defesa formado. Portanto a transferência dessas imunoglobulinas para os recém-nascidos, tem o papel de estabelecer a imunidade passiva. Sendo a principal barreira do sistema imune no início da vida dos animais. Vejamos alguns fatores que afetam a absorção do colostro pelos animais. São eles. Volume fornecido. Tempo da ingestão do colostro. Concentração de imunoglobulinas. Idade da matriz. Genética da matriz. Método de colostragem. Agora algumas dicas extras. Para que o animal possa absorver todas as imunoglobulinas de forma eficiente. É preciso ficar atento ao tempo entre o nascimento e a ingestão do colostro. Com o passar do tempo a absorção diminui, e por isso é recomendado que o fornecimento ocorra em até 3 horas após o parto com no máximo 6 horas, garantindo maior absorção dos anticorpos. É importante que dentro da fazenda tem um banco de colostro, ou tem algum substituto para casos de emergência. Vale destacar que no caso do uso de substitutos comerciais eles podem ser de fontes altamente concentradas de imunoglobulina do tipo G, ou suplemento de colostro. Por fim, também é possível fazer uma mistura para substituição do colostro. Vejamos um exemplo. Utiliza-se um ovo, 3 litros de água, meia colha de óleo de ricino e 600 ml de leite integral. Fornecerá mistura 3 vezes ao dia, pelos próximos 4 dias. Vale ressaltar que existem outras misturas que podem serem feitas além desta mencionada anteriormente. Gostou deste conteúdo? Então não deixe de acompanhar a gente, nas nossas redes sociais para receber os próximos episódios. Instagram, Youtube, TikTok. Até a próxima pessoal!